A justiça determinou o afastamento do tabelião e do escrivão de um cartório da cidade de Inapim, no Vale do Rio Doce. Se responsabilizados, eles podem ser condenados pelo crime de falsidade ideológica e terão de pagar um valor de R$ 23 mil pela reparação dos danos causados. Segundo a apuração do Ministério Público, eles são investigados por fraudes no sistema do cartório da cidade. De acordo com a denúncia, o escrevente, que é filho do tabelião, por meio de fraudes no sistema, tentou se apropriar de forma indevida de valores que eram pagos por serviços no cartório. Na denúncia, a promotoria pede a condenação do escrivão por peculato tentado. Além disso, pede que a justiça condene filho e pai por falsidade ideológica.